Não consegue, né? Chegue Não consegue, né? Eu vejo a tag do funk Eu leio Renatinha, mano Por favor, vai ter uma mina no time Renatinha É o nome do funk a noite Já tá no inconsciente O funk é malandríssimo A explosão no nome de guerra Sério, vai fazer o funk a gente perder mais um vídeo Tô no andar de cima garantindo que tá clear, hein time Não tem ninguém em cima, não? Não, ninguém em cima Ninguém em cima não, senhor Ó, ó um buraquinho abrindo aí Não sobe, não sobe escada Ninguém entra na porta, calma Tô tirando o granado aqui, PM E a Eger me pegou Funk, funk, funk Ai, porra, esse mesmo, esse mesmo Ah, mano Aonde? Aonde? Lá no cantinho, ó Mas eu peguei, peguei, peguei Fiquei dando prefire até a hora que ele pôs na cara Pega a pasta aí O desativador está seguro agora Ih, eu fui avistado, sério Fiquei Caralho Caralho, é só cair e matar Desligando o dispositivo Cai os dois, três ao mesmo tempo Tô tirando o aparelho Fizendo o aparelho Fizendo o aparelho Nossa, com muita saúde Eu tava me cagando, mano Tava com um de vida, se o cara olhasse pra mim, eu ia morrer Fizendo o aparelho Óbvio, ele teve que fugir É, eu tava rasgando a parede ali Deve ter pegado um hit Fodeu Fizendo o ponto fazer isso, cara Eu já matei Três vezes eu já matei Atirando assim, pegando a cabeça do maluco Não, eu tô toda janela agora Antes de quebrar, eu dou uma saraivada de tiro assim Porque várias vezes eu peço com um headshot assim, sem nem ver Só vejo lá o pontinho subindo Às vezes acontece mesmo Aí o cara pensa em xingar de hack Será que ele olha aqui o cara e vê que você tá tirando como um idiota? Fizendo o cagado Tirando em qualquer lugar É, tem que falar cagado É, eu cagado Eu deixo ele falando Enquanto isso eu tô preocupado em matar o resto do time dele Eita Eu não entendo o hitbox desse carrinho, mano Pior que você mira no meio dele, você destrói Pior que você erra o tiro, ele destrói Pior que você acerta no meio, não destrói Flanqueei um carrinho Flanqueei um carrinho é boa Flanqueei um carrinho Me senti orgulhoso disso Até eu cobre o maluco Eu vou ficar na... Ih, eu não fortifiquei nada aí hein, querido Só pela constarção Estacionamento Ah, nossa, eu miei três e não matei nenhum deles, mano Filho da puta Estão tudo aqui? Estão tudo na frente da porta principal Ah, é do lado do... Passou aqui, passou aqui, passou aqui Do lado do caminhão de... Nice Muito bom Ah, me matou também, ele estava dentro do caminhão Nem sabia que dava pra entrar nessa merda Eles estão fora? Eles estão fora ainda? Ah, mano... O primeiro tiro do filho da puta me acerta a cabeça Tem um ônibus de criança lá, o cara está dentro, mano Não sabia que dava pra entrar naquela merda Ah, eu cheguei a derrubar o cara, nem me deu ponto a parada Puta que pariu, mano Que raiva, velho Hoje só headshot, mano É, Paty, bem diferente da janela Tem um ônibus escolar ali na cara Ninguém avisou, estamos na câmera marcando e não falaram nada O cara estava entrando Você entrou numa zona incontrolada Sai agora mesmo, sua posição foi comprometida Ai, tem um ônibus, dá pra cortar na direita Dentro da cozinha tem empatia Tô vendo quebrar alguma coisa Ah, não dava muito longe Aí, aí você já achou, né, mano? O pior é que se você tivesse mirado na cabeça e matava Será? Se tivesse fechado e me pôs na cabeça e matava Foda aqui, mano Eu não miro pra duas, eu vou só de ripar Rush fail, de fato Eu não deveria ter ido pra cima Porque eles iam pisar nas traps ainda Vacilei Oh, baby, you should go and love yourself Tô no subsolo, tá? Deixa eu ver que não E não tá aqui Acho que é em cima, então Ah, é torre, é torre, é torre É torre ou teatro, eu não vi aonde É torre ou teatro, eu já passei pelo teatro, tá chegando a torre É bomba, não tem como ser bomba, não tem 10 segundos pra inserção E sim, onde é que eu tô? 5 segundos pra inserção Tá aqui? Não É, marquei uma Ah, não consegui margar outra, sério? Marquei Dá pra ir pelo túnel, eu vou lá pelo túnel Barotando Toma no cu, que eu vou tomar outro headshot Que pariu Nossa, eu dei headshot nesse fim da puta Nossa, a negrina aqui, você mata um cu, hein Preciso de cobertura, recarregando Isso, velho, não pode ver nada Pode falar que é um com o zoninho Ele tá botando a cara ainda, cuidado Ó, quem tá com a maleta, dá pra vir aqui plantar, hein Não, não dá não, o cara tá aí, o cara tá aí, ai Tá aqui, ele tá aqui, ó, tá marcando o tempo real Ó, o Hulk, é o Hulk, cuidado Peguei um, tô lá dentro, tô lá dentro Ai, caralho, fala sério, porra Eu não vi, eu não vi, eu não vi Nossa, essa arminha da Ashe é difícil de controlar de forma Ah, mano, na hora que eu tirei o olho, velho É que a Ashe é 3-1, né A Ashe é pra um chão Ô, Frank, tinha um cara nas suas costas, nas suas costas Eu sou idiota, mano Cara, os caras estão tudo marotado, mano Um agente aliado, reputting Onde é que ele tava? Nossa, escadar Pena, suas costas é um portinho de baixo Dries, tinha um mirado aí, tinha um mirado na escada do subsolo Eu sei que vai aparecer um cara lá em cima da torre, mas palmo Olha aqui pra mim Tô lá Olha, vai Ah, então mais nada, eu vou filmar você A escada descendo Ainda não desceu É, ele não desceu, mas ele tá descendo Ele já tá no andar Dá pra plantar Planta e pega isso Não, dá pra plantar É, ele não vai ouvir, não É, ele viu a câmera Ele viu a câmera Ele viu a câmera Não, mas não o meu... Ai, caralho, eu tô com o meu carrinho ali Agora que eu me liguei Mas ele tá na escada da parte de cima Que potalho Ih Ai John Ah Coi da janela, sei lá, da porta Vamo aí time, vamo gastar velho Olha o idiota que eu morri, mamão Tô olhando pra parede velho Pô, eu dei a volta nas costas do cara Dá pra ter matado todos ali na facada Que idiota Ai, que horror Mantenha a área e as bombas protegidas Muito de graça isso Gente, pega o colete daqui Pega o colete daqui Posicionando o capaz Mister, reforço aí do seu lado Tá faredinho da... do teatro aí Resforços colocados Os inimigos localizaram uma bomba Vamos lá na torre Hora de obras Deixa o barco ir embora Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá dentro já? Posicionando barricada Mano, o cara tá encostado Vem para aí Tomei no ferro Você tá aí, Paty Você tá aí Meu hatchbit não perde É ponto, carregadores Você vai na torre? Ah, me mataram Você entrou na torre? Down, down, down Deixa eu ver Da escada, de cima Escada em cima Vou dar a volta Vou me tomar no colher Para na escada em cima Marquei, marquei, marquei Marquei de novo Ah, mais um Eu derrubei, eu derrubei Caiu bem na saída Bem marginal caída Para, para, para na esquerda da porta Da parede ali A parede é varável Recarregar Caralho, vai tomar no cu, velho Vai descer O cara já pode estar de brincadeira comigo O Chief, não corre mais, o Chief Vai mirada, vai mirada Que porra, magia O cara veio até correndo O Outer mais está caído ali, o Chief Você não finalizou aí atrás do Marquei Ganhei aqui, pelo menos Foi finalizado agora, estava caído ali Nem vi, você pisou nele Ai, na escada, na janela Ai, na janela aí, olha Na janela da direita Nada cedo É a esquerda Só calma Não, na direita mesmo, olha aí, acabei de marcar ele Vamos voltar para todos agora Mais uma Fecha a porta aí Fecha a porta aí Me derruba aqui Me derruba aqui Da canela pra baixo Da canela pra baixo, tudo mesmo dano É martelão, mano Ele não tem como passar pelas paredes termaitada Então é só segurar, mano Esse cara, ele é o mais bosta lá, hein, mano É o CAB Alpha o nome do cara O cara é... Tá fechado o meio? É árabe Não, deixa aberto Se ajudarem Não, não, não Não esse meio O do A outra porta Ó, atrás de você eu vejo O funk Se passar no corredor atrás de você Tá Marginal, só Deixa ver Só cuida essa parede atrás de você Que não tá termaitada O cara que é Ah, não, tá assim Olha, ele tá... Ele tá se movendo, eu acho Ele vai salvar, né? Bom, ele não tem tempo de plantar Opa aí, Marginal Tá no banheiro, tá no banheiro Só aguentar É que vai quebrar aí, Marginal Você tá mirando mesmo? É, tô mirando Nice Boa O cara quebra, o bagulho fica na frente Eu não entendo É que demora Eu não vou puxar a arma Eu já morri várias vezes Se o cara tá mirando Você vai quebrar Não tem como escapar, não É quebra aí Eu tô dando uma... Afasta, né? Eu quebrei a faça É Eu quebrei a faça É que eu faço Meu Deus, no moeira Joga calau Poludo burro Polja, é polja 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 Eferminado Precisamos encontrar a bomba Eferminado, é bom Que ofecei, mano Vou chorar Quero chorar de... Eferminado Tomar minha mãe É aqui, reto É no teatro É no teatro Teatro? Não, então é torre Não, não, não É torre, é torre Ó, um cara subiu Um dia subiu Só que tá em cima Só que tá em cima Acorda que é de análogo do dormitório 5 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção Prepara pros maroteiros Ó, vai ter um cara marotando Na porta da esquerda Be careful Be careful, bitches Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora Ó, tinha um cara aqui Mas não dá pra enxergar nada, mano Ai, eu caí Vai ter um SWAT na torre Ele não vai estar esperando isso nunca Pronto, deitei um na torre já Na torre eu deitei Ó, um smoke tá aqui, ó Tá bem na sua porta Vai lá, querido Só que se esconde, imagina Você tá muito exposto Foi lá pra fora, velho Meu carinho foi lá pra fora Tem um cara nessa porta aqui Eu tô de olho nessa janela Tô Batman Ah, errei Puta, errei o Batman, time A B tá livre A B tá livre Ele é da puta Vai, estéreo, vai, estéreo Entra, entra, entra Não dá cover Acho que é melhor você não dá cover Isso, planta Vai, vai, vai Boa, marginal Ah, o cara saiu Deve não estar olhando, mano Ele vai vir aqui, certeza, mano Vai, planta, planta, planta Não, não, é da esquerda Vamos aí Essa aí, afinal Fica fora, fica fora Eu tô dentro Fica fora Ele tá aqui de novo, ó Tá subindo Ah, me pegou, filha da puta Agora que eu vi que é vazado o bagulho ali Vai lá, Fink, vai lá, Fink Ó, vai ser na porta Vai lá, Fink Tem um cara lá, ele vai desarmar Ele vai desarmar, ele vai desarmar Ele vai desarmar lá dentro Aí, Fink, vara a parede Vara, vara, vara Não deu tempo Não deu Caralho, mano Filha da puta Ele fez tão rápido essa merda Ele foi, ele jogou muito Ele foi, ele foi, ele foi